Olá, eu sou a Aline Baltazar e hoje vou te contar como conseguir mais curtidas para uma página recém-criada. Se você acabou de criar sua página ou se você está querendo criar uma e você não sabe direito como começar, como convidar as pessoas para curtir, acompanha essas dicas até o final que eu vou te dar algumas sacadas bem legais. É muito comum quando você acaba de criar uma página você não ter muito ânimo de postar coisas, porque quem vai ver, né? Você ainda não tem muitas curtidas. E uma coisa eu te digo, um passo de cada vez, tá? Não fica se comparando com colegas que têm páginas com 10 mil curtidas, 5 mil curtidas, até porque eu sempre digo que o número de curtidas não quer dizer nada. O que realmente importa é o número de pacientes que você vai conseguir levar para o consultório. Então eu vou te contar uma rápida história. Antigamente eu arrisquei pagar para uma agência e eu não tenho nada contra agências, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que me seguem, você precisa saber como fazer para você poder cobrar de uma agência depois, se você vier a contratar uma, tá? Então presta atenção nessas dicas. Quando eu contratei a agência, eles acabaram pagando para o Facebook para mostrar minha página para mais pessoas e assim aumentar as curtidas, né? Só que eles acabaram pagando para pessoas que não têm chance de virar um paciente meu, entendeu? E o mais legal do Facebook é que você consegue segmentar e mostrar os anúncios para as pessoas certas. Isso é um conteúdo um pouco mais avançado, mas a questão é o seguinte, não adianta nada você pagar para o Facebook para ter apenas números de curtidas. Você precisa ter as curtidas das pessoas certas, as pessoas que têm chance de tornar um paciente seu. Agora, no início, como que você pode fazer? Se você não quer pagar para o Facebook, até porque eu acho que números não querem dizer nada mesmo, mas no início você precisa ter um número de curtidas mínimo para que os pacientes tenham vontade de curtir sua página também, né? Ninguém tem vontade de curtir uma página com duas curtidas, né? Então no início, para te dar uma força, uma ajuda, eu aconselho você convidar os seus amigos para curtir a sua página, tá? Convida os seus amigos lá no Facebook, eu vou mostrar aqui no cantinho como que faz. No Facebook você tem como convidar os seus amigos. Quem é seu amigo na sua conta pessoal, você tem como convidar para curtir a sua página, tá? Então, para iniciar, comece a fazer isso. Então no começo, é claro, você vai ter só os seus amigos e conhecidos curtindo. Aí como você vai fazer os pacientes começarem a curtir? Uma coisa que eu fiz no início foi, eu coloquei o endereço da minha fanpage no cartão de visita e cada paciente que vinha até o meu consultório fazer uma avaliação, né? Um paciente novo, eu dava o cartão e mostrava. Olha, a gente tem uma página no Facebook onde a gente coloca dicas todas as semanas e a pessoa acaba curtindo, é bem legal. Você precisa convidar as pessoas, mesmo offline, né? Você convida os seus amigos lá online no Facebook e convida os seus pacientes dentro do consultório mesmo. Dá o cartão, mostra o endereço da fanpage e pede para eles curtirem, né? Eu já falei aqui algumas vezes também de chamada para ação. Quando você chama a pessoa para ação, fala curta, ela vai curtir. Se você dá o cartão e não fala da sua página, isso vai passar despercebido para ela, né? Então peça, se você tem pacientes há mais tempo com você, peça, eles vão adorar curtir, eles acham isso muito legal, eles querem fazer parte de uma comunidade, assim, né? E se o seu consultório oferece um atendimento ótimo, ele gosta de você, ele vai ficar feliz em curtir. E aí as pessoas vão começar a interagir com essas publicações, vão escrever avaliações que vão te ajudar muito a conseguir novos pacientes, só que é tudo um passo a passo, tá? Não tem como você conseguir 10 mil curtidas de uma vez, pessoas engajadas e tudo mais. É um passo a passo, você precisa construir isso através das suas publicações. Então começa a criar publicações da maneira certa, tá? Bom, outra coisa que me ajudou muito no início foi fazer uma promoção interna no meu consultório. A gente não pode divulgar promoções, né? Isso vai contra o código de ética, então não faça promoções no Facebook. Mas dentro do consultório você pode fazer. O que eu fiz? Aproveitando que a Páscoa está chegando, eu fiz exatamente na época da Páscoa. A secretária avisou os pacientes e eu deixei um aviso também, num quadro de avisos, dizendo que as pessoas estariam concorrendo a uma cesta de Páscoa e elas precisariam curtir a página da clínica. Então nesse período aumentaram bastante as curtidas, isso foi muito legal. Então você pode fazer esse tipo de coisa em datas comemorativas para dar uma aumentada nas curtidas da sua página. E os seus pacientes são as melhores pessoas que você tem que convidar para curtir. Por quê? Porque os amigos deles, que podem se tornar meus pacientes também, eles vão ver o meu paciente interagindo com a página, curtindo a página e isso vai me trazer novas pessoas vendo o meu conteúdo e com grandes chances de se tornarem um paciente meu. Então é essa dica que eu queria te dar. Se você quer saber mais sobre marketing digital, baixe o meu e-book, O Que Postar e O Que Não Postar nas redes sociais. Eu garanto que ele vai tirar muitas das suas dúvidas. Para você que está começando, é ótimo. Ler um pouco mais sobre marketing digital, ler um pouco mais sobre marketing odontológico nas redes sociais. Eu falo tudo isso no e-book e você pode clicar no link que está aqui abaixo também e baixar ele é gratuito, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.